Olá, senhoras e senhores do canal Tempo Ineiro, mais um boletim da semana aí, começando a semana, mais um boletim das condições do tempo aí. No começo da semana, a gente apresenta boas chuvas para a região, entre a região sudeste e a região sul, né? Especialmente São Paulo e Paraná. Podemos ver nesse mapa aí do acumulado de chuvas das próximas 48 horas até amanhã, terça-feira, né? Apresenta aí condições de chuvas bem significativas no leste de São Paulo, né? Que variam ali de 70, 80 milímetros, também leste do Paraná, norte do Paraná e parte leste de Santa Catarina também. Chuvas de maneira bem significativa, né? Apenas no norte do Rio Grande do Sul, né? Que tem as chuvas ali de pouco significativa, né? Porém, na parte sul e centro do Rio Grande do Sul, ficando sem chuva, com o véu ocorrendo dos outros dias também. A parte central do Brasil aumenta mais as condições de chuva ali no Mato Grosso do Sul, né? Chuva de maneira significativa toda a grande parte ali do centro-sul e leste do Mato Grosso, né? Apenas a parte oeste, ficando ali com condições de chuvas isoladas. Aqui no centro do Brasil, né? No Mato Grosso ali também ainda ficando com chuva isolada na parte leste. Diminuir as chuvas aqui na região do leste do Goiás, em torno do Distrito Federal, onde teve pancada de chuva de maneira forte ontem, né? Mas agora dá uma diminuição na chuva. A chuva fica mais concentrada agora no sul do estado do Goiás, né? Chuvas mais significativas. O leste e o norte ficando quase sem chuva, né? Minas Gerais também ficando sem chuva a parte norte de Minas, Espírito Santo. Mas, porém, no sul de Minas, já era a região do Café e Trânsito Mineiro, condições de pancada de chuva de maneira bem significativa também, né? No Tocantins também ficando sem chuva no sul e leste. E também chuva significativa na parte norte, lá na região do Bito Papagaio. Lá na região do Mato Piba, volta de novo as condições de chuvas, né? Principalmente o Maranhão, com chuvas mais intensas ali na parte norte e oeste. Chuvas volumosas que variam de 70, 80 milímetros e também o norte do Piauí. O Ceará também, com boas condições de chuva de uma maneira geral. E também no semiárido nordestino, né? Também com chuvas de maneiras significativas ali. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Também um pouco de chuvas isoladas entre o Alagoas e Segipto. Na Bahia, apenas na parte central ali, que pode ter algumas chuvas isoladas, é na parte central da Bahia, de maneira muito pontual e isolada, né? Na região norte, continua também boas condições de chuva de uma maneira geral. Principalmente ali no norte do Pará e no Amapá, onde as chuvas intensas devem chegar a volumes aí de 70 até 100 milímetros em algumas localidades. Continua também com boas chuvas em Rondônia e também continuam em chuvas no Acre. Mas, porém, de maneira dentro das condições normais, né? Mesmo assim, ali na bacia do Acre ainda recebendo bastante chuva ali, vinda do lado do Peru com a Bolívia. Vamos ver agora no próximo mapa, que tem uma mudança nas condições de tempo durante a semana aí, né? Como ali na região sul já apresentou o Rio Grande do Sul sem chuva, né? Começa a chegar aí uma onda de frio no decorrer da semana na região sul do Brasil. Já entendi que o frio vai avançar bem, né? E vai pegar ali na parte central do Brasil, vai chegar a pegar São Paulo, Minas Gerais também, e Rio de Janeiro. Esse mapa de anomalia de temperatura, que é a diferença entre a temperatura do dia com a climatologia, né? Mostra ali exatamente a queda de temperatura que vai acontecer. Isso aí até a sexta-feira, por exemplo, né? Mostra a queda de temperatura mais acentuada entre o Paraná e Santa Catarina, onde as temperaturas devem cair ali algo de 10 a 12 graus, né? Em relação ao normal de hoje. Então, na região de Cascavel, por exemplo, a temperatura deve chegar em torno de 8 graus, Guarapuava e Paraná também 4 graus, General Carneiro no sul do Paraná chegar em torno de 3 graus, então deve ter condições de geada já a partir da quinta-feira aí na Serra, ali no nordeste do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e também no Planalto Sul e Centro de Santa Catarina, porém de maneira muito pontual e isolada. Na sexta-feira aumenta mais a condição de geada, a geada chegando ali também no sul do Paraná, né? As geadas pegando todo o Planalto Sul e Planalto do Norte de Santa Catarina e pegando também o nordeste do Rio Grande do Sul. Então, portanto, a gente vê aí que essa primeira massa de afrio deu intensidade até um pouco forte, né? A massa de afrio primeira do ano é de mais significativa e que já previsto chegar no decorrer dessa semana pegando ali toda a região sul e vai pegar também Mato Grosso do Sul e vai chegar até na Baixada Cuiabana caindo bem as temperaturas também na Baixada Cuiabana e vai cair também as temperaturas aqui no sul do Goiás, no Triângulo Mineiro, na região do Café de Minas também caem as temperaturas, porém dentro das condições normais sem nenhum risco para a região do Café. São mais ou menos essas informações que a gente tinha para os senhores hoje. Desejo um ótimo dia para todos e até amanhã.